Vamos passar a energia aí, deixa essa... Vai, é a semifinal, a última semifinal Ô família, vem, mais ou menos é assim, ó Deixa só o... Vai, 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 vai Vem assim, 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 ó Purita fascista que invade a favela, mata a nossa gente, o Estado não viu Mata esse cara do Dril, o quê? Mata esse cara do Dril Abaça pagada, invadindo a quebrada e confundindo o caderno com um fuzil Mata esse cara do Dril, o quê? Mata esse cara do Dril e vem no ô Ô, ô, ô Mata esse cara do Dril, o quê? Mata esse cara do Dril, o quê? Pô, 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 pô Minha rima não se encontra na estante, ela não se encontra lá na despesa A barca vem apagada, mas minha mente tá sempre acesa É por isso, truta, tá ligado, verso conduz Eu não tenho corrente, não tenho pingente, mas aqui tem muita luz Porque a luz é luz na pele preta, tá ligado que eu tô na treta É por isso, meu tutu, meu fuzil tá armado, é uma caneta Cê entende, truta, tá ligado, mano, que cê é réu Fuzil ele para no peito, a caneta lá no papel Meu papel é minha vida, meu papel é minha guerra Meu papel é aquele ciclo que eu comecei, mas ele se encerra É por isso, truta, tá ligado, verso, mano, você é pato O ciclo se encerra, eu matei o ritmo, apagou a continha do teatro Mas não é teatro, minha vida não é teatral Eu sou periferia, mano, eu sou cria em cima da instrumental Em cima da instrumental Eu sou cria também, eu sou periferia, nessa safela igual o gal Calma, fi, cê falou de vaca apagada perante a levada É que a vaca apagada apagando todas as filmagens da noite passada Me focando todos os moleque, tá ligado, nessa eu não tô blefe Dependente de tudo, meu mano, tá ligado que nessas filmagens eu tô chefe, chefe, eu vejo Cê falou, meu mano, nessa difigente de corrente Sabe o que vale mais pra mim é o brilho da luz, que é sorridente O sorriso que vale, vale mais o sorriso e eu sou verdadeiro O que vale mais, meu parceiro, é o sentimento que é verdadeiro O moleque que tampa, daqueles que vende almoço pra ganhar a janta Daqueles que corre, daqueles, tá ligado, que veste a manta O machu do timão, tá ligado que eu faço improvisação O machu que eu visto, porque eu sempre fui a voz desse povão Fui a voz de todos, dependente desses anos novos Olha esse beat, mano, é a voz do povo Vamos até ouvir que é fixe, Michael Jackson Eu me sinto ele andando pra trás, lá no meu complexo Sem o nexo, não tem o sodexo Fora as vezes te vejo, meu mano, mas eu tô bem perplexo Falando várias palavras, vários termos, vários venos Tá ligado, eu se governo o governo Matando os nossos, thriller, thriller, eu queria trilhar esse filme Thriller, thriller, eu queria trinar, eu queria ser pique do thriller Mas sem maldade, mano, tá ligado que eu não sou o thriller Mas quando eu vejo MCs na minha frente, eu viro serial killer Mato todos esses em vez, sou porta-voz Dependente, eu sempre acelero o motor veloz Dependente do que eles dizem, tá ligado, é porta-voz Não sou o MC, daí eu faço o língua e mostro que a favela é nóis A favela é nóis, ela sempre foi Você falou que esse é o thriller É por isso, mano, o beat é do Michael Jackson, isso é thriller Só que você tem que entender Faço freestyle, mano, você finge Avisar pro Jeffrey Demer que hoje ele morre com a R15 Ele não pega a visão Faço freestyle de improvisação É por isso, tuta, que agora você falhou na sua missão Você falou até do sorriso Faço freestyle, esse é o problema Porque o dente, ele tem resina, sou resignado contra o sistema Você não entende a visão, meu truta Tá ligado que eu vou te explicar O brilho que eu tenho, eu repito, não é de corrente e ninguém vai ofuscar Por isso que você tá ligado, camarada, que agora rima, você assanha Ele não ofusca, então olha o fusca, meu truta O fusca, amarelo e você apanha Você não entende a visão, ele não tem manha É por isso que agora não ganha Você falou que você veste o manto Tá ligado que agora não entende Isso é tipo um ausfício Só que você tá ligado, pode pá Que aqui não tem camisa de força Essa força na camisa pode pá Terceiro 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 Aí, vamos que vamos daquela forma jurada Os três, dois, um É isso, certo Terceiro áudio O que é o terceiro de qualidade? Grita sangue Sangue Bora aqui, bora aqui, começa HRK começa na voz Rapaziada, vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vem geral, vem geral Vem geral mesmo Boladão e sabotagem É o rap, é o funk, o que vocês querem ver Sangue Sabotagem e boladão É o rap, é o funk, o que vocês querem ver Sangue Demorou, demorou Demorou, demorou Rimas em três, dois, um O beat é de funk Boladão e sabotagem Cê sabe que eu tô ativo Toda vez que eu tô na Chico O Riquelme corre perigo Só que o beat é de funk Sabe que eu venho do gueto Tipo MCLON vivo O mundo é mente de ser prejudicado Pobre preto Cê não entende a visão, eu te mato É por isso que eu passo por cima Se o beat é de funk, meu turco Cê perde porque cê não tem uma doutrina Ninguém daqui eu faço freestyle O freestyle é improvisado Eu citei o MCLON onde os militares são bem mutilados Sem maldade, camarada, militares sempre que for mutilado As pernas treme, é muito M E você é menino baquinado Tá ligado, meu mano, faço rap bom Tá ligado, máximo respeito Que nem cê falou do partido preto Tá ligado, meu mano, que eu sou sujeito Só que é pique boladão Nessa eu vou tirar o chapéu Sua melhor rima foi a R15 Eu sou a RBB de Israel Pega a pinção, meu parceiro Já que é Felipe boladão nos humores Eu sou os predadores É o catelo do horrores É o cancelo dos horrores Esse som é do neguinho do cacheta E é por isso que agora eu te mato Sabe na frente cê arrumou treta Eu falei até de MC Long Cê tá ligado que cê perde a linha Posso ser um menino maquinado Mas não um menino que perde maquininha Tá ligado, perde que maquininha Cê maldade tá na mira do laser Quem tenta matar é o nosso, é a Blazer E quem morre na Blaze Tá ligado, camarada, já tem maquininha Tá ligado, então faz careta Roda, roda, gente Só que tô lucrando, rodando a coleta Tá rodando uma azoleta e eles matam de Blazer É por isso que eu causo seu pin Cê tá atrasado hoje em dia, meu tuta Esses caras tão matando de spin E é por isso que eu vou te explicar A barca apagada, ela tá passando E te travando, não vai te travar Sem maldade, mano, eu vou do início ao fim Vem o Zocan, vem a Blazer Também vem a Spin Sem maldade, camarada Não faço pose pra foto O dia que eu perder faz fim Vejo minha bike e compra a moto Compra a moto, tu tá Cê tá ligado, eu detesto Se cê quiser minha Fazer Pra dar fuga, eu te empresto Não sei se cê tá entendendo Essa é fácil Se eu capotei o Corsa Capotar o Riquelme é fácil Capotar o Riquelme é fácil Lança, lança o proibido Vítido, zói de gato Eu vou com o Chevette e com o Nitro Ó, ó, tem mais uma Só pra acabar é o ritmo e se acostuma Eu acelero, é fuga Eu acelero e não fecha com a turma Muito barulho, muito barulho Família daquela forma de quem começou Pra quem terminou, tá ligado Barulho para as rimas de HRK Computado indiferentemente Barulho para as rimas de Riquelme É isso, certo? Jurados, 3, 2, 1 É isso, Chiquelme pra final Muito barulho pra ganhar com a família